Foi feita uma contraproposta para que o ministro da Fazenda faça as projeções do impacto dessa proposta e nos será dada uma resposta. Nós da oposição não vamos votar isoladamente qualquer matéria. Nós queremos uma proposta de desenvolvimento do Brasil e não apenas uma ação de reforço de caixa do governo que quebrou. Nós aqui no Congresso, liderados pelo presidente Renan, conseguimos com todos os líderes avaliar uma proposta, melhor até do que a proposta que foi apresentada pelo governo. O governo disse que avaliaria qualquer proposição e eu acredito que nós vamos conseguir encontrar algo que reflita o pensamento da maioria do Senado Federal. Se as coisas evoluírem, o governo deverá editar uma medida provisória, mas como consequência da negociação no Parlamento Nacional, como uma contribuição para resolver um dos grandes problemas do nosso dia a dia.